Ó, eu vou lançar um desafio aqui pra vocês, pra gente desempatar esse negócio. E lá vem. Que é o lookinho rock, pra curtir o show do Strokes. A gente vai ter ali uma belíssima arara de roupas e acessórios. Sim. E vocês vão ter que montar um lookinho rock. E eu vou decidir qual é o melhor lookinho. E a gente vai pôr esse lookinho onde? No show do Strokes. Não, a gente vai montar ele no corpo. É, é isso. No nosso corpo? É, eu acho que é, né. Não, vai vir um modelo, um boneco. Não, eu achei que a gente ia colocar em algum lugar. Porque assim, tem que tirar boina, tem que tirar… Não, mas não. Peruca. É só por cima. Gente, a minha peruca é de plástico. Eu não gosto colocando… Ah, eu acabei de esse, esse e esse. Eu vou… Dá licença, então. Tá, peraí. Segura! Você vai vestir? Segura essa ansiedade, vocês estão muito nervosas. Ai, eu tô nervosa, Foquinha. Não faz isso com a gente, eu sou drag queen. Por favor, me desmota igual Minecraft. Dá licença, gente. Ai, esse é o meu momento agora, hein. Peraí. Ó, lá vem ela. A gente quase bate aqui na motinha da pequena louca. Vai, Samira, começa, hein. Peraí, gente, que eu posicionei muito mal esse negócio aqui. Pode deixar que eu sou expert, amor. Peraí, hein, galera. Vamos ver. Tá. Quem vai começar? Eu. Eu vou começar. Por quê? Eu deixei. Ah, você quer colar, né? Não. Quer pegar a ideia. Tá bem posicionado isso aqui, produção? Tá ótimo, então tá legal. Tá, posso começar primeiramente? Peraí, calma. É a minha arara. Mulher agressiva. Tem tempo, tem negócio de tempo, que dá uma emoção maior. Ih! Ah, eu vou decidir. Tá, três, dois, um, valendo. Vou pegar esse oclinhos aqui, branco. Como é que eu tiro daqui? Esse oclinhos eu acho que é chique, dá um negócio rock. Aí eu vou jogar, deixa eu ver... Hum, não, não, não. Aí eu vou... Essa aqui. Não, essa aqui é feia. Link Park, amo. Tudo de bom. Aí eu vou jogar na cabeça, pra dar aquele ar, assim, babado. Eu vou jogar um lenço branco pra fazer casal com óculos. E uma focinheira, não, outro show. Essa aqui. Focinheira. Jogou na cabeça, com óculinho branco, branco, isso aqui. Aí um cinto jogado, assim, tipo, caído na lateral. Tá pegando tudo. Não, calma aí. Ela tá pegando tudo. Eu tô indo rápido, eu disse que é dez segundos. Já foi. Você tá pegando tudo. Aí eu queria esse cintinho aqui. Mas calma aí, você pegou a choker. Tem limite de itens? Não. Não, a choker não, pode deixar que esse aqui é uma coisa menos gay. Choker é coisa de gay. Tá bom. Vou pegar... Mas então você quer o cinto. Deixa a choker, que era o cinto, isso. Deu, vai. Deu, acabou. Deu, deu. Pronto, pronto, foi. Quantos itens foram? 39. Bota aqui em frente. 39. Peraí, bota aqui, assim, ó. Na sua frente. Tá aqui, ó. O óculos. Vai, agora coloca, Samira. Não, a gente não vai fazer isso. Tá a Poquinha te destruindo. Não tô. Bota a dona da focinheira. Clique em parque. Não, a Poquinha já enfiou o óculos aí, ó. Pronto. Já pra visualizar, né? A galera é de casa. Não era bem isso que eu tava imaginando quando eu montei, não. Lô, você quer ir me falando eu vou pegando? O que você prefere? Vou querer a do Guns N' Roses, que é bem clássico. Calma aí, cadê? Não é Guns N' Roses? Aqui. É, amor, eu já tô, ó… Enquanto você sai, eu tô voltando. Ah, entendi. Já volto com o bolo pronto, né? É, amor. Vou fazer um vestidinho, né? Adorei, amiga. Eu amo. É, o cinto, Samira pegou, né? Que eu ia colocar aqui, ó, no vestidinho. O que que é isso? Chicote? Acho que é errado o evento. Gente, o que rolou? Um óculos, porque tá tendo muito sol de dia. Tá, então por aí. Um óculinho. Calma aí. E é isso. Bota aqui assim também, vai. Vai. Aqui. O que mais? O que que é isso? Meias? Isso aqui é a luvinha. A luva, eu vou querer… Uma só. Uma só, bem… É bem style. Bem style. Bem estilosa, é como você é estilosa. Muito style. E bandana não, porque calor, né, menina? E um colarzinho. Um colarzinho. Ela tá montando um look padrão. Isso. Padrãozinha. Ela é padrão, Lu. Padrão. E aí, o cinto não tem… E é isso. É isso? Foi, então. Isso aí é pra… É uma… Isso aqui é pulseira. Já foi. Já foi. Já foi 38 aqui. Vamos ver, deixa eu observar. Visualiza, ó. Tipo, bandana na cabeça, o óculos branco. Todo um… Coisa saô copape. Tá. Saô copape. Já botou aqui, numa calça bem rasgada embaixo. E o cintão caindo. Bufo. Bufo. Agora pode ir pra Augusta. Gostei, gostei. Tava pronta pra Augusta. E pequena Lô… O meu vestidinho… Uma coisa bem assim, um rock clássico. É, um vestidinho… Old school. Uma bota, né, uma bota. Uma bota. Cabelo amarrado, sol de prancha. Ó, cabelo sol de prancha. Cabelo amarrado, sol de prancha. Ah, padrãozinho. É, um colarzinho. Uma luvinha pra dar um tchan, um up. E é isso. Eu achei uma coisa mais roqueira da antiga, né. Uma coisa mais… Achei poser. Achei totalmente poser, nada a ver, gente. A gata não aceita. Eu vou escolher. Ela não aceita. Eu imprimi rock. Ela não aceita. Eu achei você uma coisa um pouco rock mais poser. Mais assim, de atualmente. Amor, eu imprimo o rock verdadeiro. Que história é essa? Uma coisa assim, eu quero ficar estilosa, curtindo um showzinho. Mas nem sei que banda que é da minha camiseta. Sabe isso? Ela olhando pro meu look, tipo, debochada. Eu achei a Lô um pouco… Eu podia ir pro shopping. Não, achei a Lô mais clássico rock. Mas eu vou escolher a poser. Porque eu gosto do estilo, eu gosto da… A senhora, a senhora. Eu achei mais estiloso, Lô. Pois é. Essa aqui é roupa de você pra fazer o almoço. Você pode ir pra fazer o almoço. Essa camisa solta. Vou usar o almoço, não tá a camisa do grande rosto. Que invejosa! Gente, comenta o que vocês acharam. E aí vai ter o placar, que eu não sei quantos pontos vão ser, hein. Já vai sair o ponto, espera aí votar. Eu decido? Ué, já votou. Samira. Tá votada. Gente… Gente, o óculos aqui na cabeça. Já tava levando. Ó… A amiga ficou com uma coisa assim meio… Siga bem caminhoneiro. Eu decido… Eu decido a pontuação. Tá. Ah, tá. Tá bom. Não entendi. Eu decido pontuação, é isso. Já tá decidido. Meu Deus! Fui deram um ponto, mulher. Ah tá, isso. Eu dei um ponto. É um ponto pra você. Não! Vocês gostaram de pegar um ponto? Misericórdia! Ai, tá na frente. Não tá na frente. Amiga… Isso. Vai amor. Tô bonita com a câmera, bem. Esqueci a letra dessa música. Amigo… A bebida está no fim e sem você eu não consigo. Os fantasmas não me deixam só. Não consigo mais fugir. Talvez isso seja um sonho e você irá surgir. Só vocês de casa agora. Só a mamãe vai cantar. Ela vai ficar passada com esse sucesso. Eu ouço a sua… Não era agora não, gente. É agora, é agora. Eu ouço a sua voz me dizendo pra ficar. Mas o som dá muito alto e eu não consigo te escutar. Quanto gay, gente. Que medo. Olha, tudo afeminada. Olha isso aqui. Quantas vezes eu tenho que ir. Quantas vezes eu me esforcei. Mas agora longe está e sinto que não vai voltar. As lembranças vão surgindo. Seu sorriso eu consigo ver. Mas não sei se é real ou só vontade. Eu ouço a sua voz me dizendo pra ficar. Mas o som tá muito alto e eu não consigo te escutar. O som irá surgir e você não está aqui. Meu sonho acabou e sozinha eu não estou. Olha lá. Tudo bom, meu amor? 50 centavos aí pra mim joga. Agora a gente vai dar uma voltinha. É isso? Uma voltinha? Eu fico aqui mesmo. Segura. Você quer tentar? É melhor, né, gente? Porque vai que ela cai e a gente... E você não está aqui.